Eu já não suporto mais brigar com ela Eu já não suporto mais falar com ela Eu já não aguento mais tanta loucura Todo dia a mesma coisa, toda noite essa frescura Ela pensa que é demais que morro por ela Que estou fraco, sou mais um na vida dela Ela pensa que sou seu apaixonado Mais um novo alucinado Que faz tudo que ela quer Ela pensa que é demais Uma loucura Um avião lá nas alturas Um arraso de mulher Mas eu nem ligo pra ela Pra ela Ela não vai descobrir Que leva a vida a fingir Que nunca chorei por ela Mas eu não sofro por ela Por ela Ela não pode saber Que eu prefiro até morrer Que fazer amor com ela Ela pensa que é demais Que morro por ela Que sou fraco, sou mais um na vida dela Ela pensa que sou seu apaixonado Mais um novo alucinado Mais um novo alucinado Que faz tudo que ela quer Ela pensa que é demais Uma loucura E berra Que faz tudo que ela tem Está na política Que deve noticed Que sou seu apaixonado Se que não morrer Demográfica Sessizmente E tem uma loucina Então eu sim Porque quase morro Por ela Por ela Ela não pode saber Que eu prefiro até morrer Que fazer amor com ela Com ela Enganseu Nós não devemos parar Só que pra gente encontrar Tem que haver muito cuidado Sei que ficar a seu lado É muito bom ser igual Se por um lado isso é mal Pode não ser tão errado Nós nos amamos e basta O amor é coisa de Deus Por outro lado o diabo Pode ser doando a Deus Penso que estamos tão certos Desde que haja segredos Continuemos Se nós dois Se nós dois sentimos o desejo É que a natureza Nós nos amamos e basta O amor é coisa de Deus Por outro lado o diabo Pode ser doando a Deus Penso que estamos tão certos Desde que nós Desde que haja segredos Continuemos Estamos amando Apesar do medo 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 Conta pra ela Conta pra ela Como é que eu estou Distante dela Já nem sei quem eu sou Conta pra ela Conta pra ela Que já me viu chorar Que eu não tô legal Que ela precisa voltar Conta pra ela Conta pra ela Que o problema é sério Até dar o fim Na minha vida eu quero Conta pra ela Conta pra ela Que aproxima meu fim Eu preciso muito dela Junto a mim Não esconda nada Conta tudo pra ela Vai, vai e conta tudo pra ela Conta tudo e vem correndo Que estou dependendo Da resposta dela Vai, vai e vem correndo dizer Pois eu só dependo dela Da resposta dela Dela pra mim Conta pra ela Conta pra ela Que o problema é sério Até dar o fim Na minha vida eu quero Conta pra ela Conta pra ela Que aproxima meu fim Que eu preciso muito dela Junto a mim Não esconda nada Conta tudo pra ela Vai, vai e conta tudo pra ela Conta tudo e vem correndo Que estou dependendo Da resposta dela Vai, vai e vem correndo dizer Vai, vai e vem correndo dizer Pois eu só dependo dela Pois eu só dependo dela Da resposta dela Dela pra mim Pois eu só dependo dela Da resposta dela Dela pra mim Pois eu só dependo dela Dela pra mim Mais uma vez, eu estou aqui Sozinho, diante do espelho, sem me entender Me pergunte e não acho resposta Mas meu rosto marcado me mostra Mais um fim de semana sem você Mais uma vez, eu estou aqui Perdida entre quatro paredes com a solidão O meu corpo querendo seu corpo O meu desejo louco por prazer Mais um fim de semana sem você O que é que eu faço sem você? Pois tudo que eu gosto e que quero é ficar do seu lado Sozinho meu fim de semana é triste, é parado Não dá pra viver O que é que eu faço sem você? Com quem eu divido meus beijos e o chá pingelado? Com quem eu divido meu tempo e o gostoso pecado? Se eu estou mais um fim de semana sem você Mais um fim de semana sem você Mais uma vez, eu estou aqui Perdida entre quatro paredes com a solidão O meu corpo querendo seu corpo O meu desejo louco por prazer Mais um fim de semana sem você Mais um fim de semana sem você O que é que eu faço sem você? Pois tudo que eu gosto e que quero é ficar do seu lado Sozinho meu fim de semana sem você Sozinho meu fim de semana é triste, é parado Não dá pra viver O que é que eu faço sem você? Com quem eu divido meus beijos e o chá pingelado? Com quem eu divido meu tempo e o gostoso pecado? Se eu estou mais um fim de semana sem você Se eu estou mais um fim de semana sem você Mais de uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós Tudo se tornou um caso sério E por fim foi terminar em adultério E muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas o seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Massa de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Olha que espécie de amor você me deu Me fez gostar assim e me esqueceu Me fez acreditar sem merecer Olha que pintamos de azul nossas paredes Deixou minha esperança toda vez Depois tirou a cor do meu viver Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas o seu amor que hoje é menos Apenas o seu amor que hoje é menos Respo uma saudade sem igual Uma assa de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Faz muito tempo que a gente nem se olha Faz muito tempo que a gente nem se fala Faz muito tempo que eu te quero Faz muito tempo que eu te espero Faz muito tempo que eu não sei o que é um beijo teu Faz muito tempo que eu vi você dizer adeus A minha vida mudou tanto ultimamente Não sou mais o mesmo dia antigamente As decepções do mundo me trouxeram tanta dor Veria o fundo na alma e levou o que era amor E todo esse tempo eu sofri demais Preciso te ver de novo buscar a minha paz Sentir esse corpo bonito bem perto de mim Tentar arrancar do peito esta dor que não tem fim Por isso quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração A minha vida mudou tanto ultimamente A minha vida mudou tanto ultimamente Não sou mais o mesmo dia antigamente As decepções do mundo me trouxeram tanta dor Peri o fundo na alma e levou o que era amor Em todo esse tempo eu sofri demais Preciso te ver de novo, buscar a minha paz Sentir esse corpo bonito bem perto de mim Tentar arrancar do peito esta dor que não tem fim Por isso quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração Por isso quebra esse gelo do meu coração Dois corações apaixonados Dois corpos, duas almas e um só coração Louca paixão Essa é a nossa história Quebra esse gelo do meu coração Quero seus beijos, teus carinhos, seu amor Quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração Faz tempo quebra esse gelo do meu coração Dois corpos, dois corações Dois corpos, duas almas e um só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Essa é a nossa paixão Quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração Quero seus beijos, seus carinhos Preciso desse amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos Preciso desse amor Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos Preciso desse amor Por falar em roupa existe a gaveta E ainda está cheia de peças menores Que você usava nas noites melhores Era seu costume para se deitar Peças coloridas que você vestia Colava na pele, mas não escondia E naqueles trajes você me tentava Para a gente amar Hoje na gaveta são grandes lembranças Vermelhas ou pretas E todas as cores com muito carinho Cobriam seu corpo em alguns pedacinhos Lembra-me de tudo As peças menores No dia do mundo A gente se amava e ficava ali Esperando caladas você se vestir Saia do banho, já vinha trocada Seu corpo enfeitado com essas roupinhas Ainda na pele Ainda na pele algumas botinhas E na sua pressa se enxugava mal Sei que o nosso amor acabou de pressa Mas ficou escrito, vive em cada peça Mesmo acabado Sei que cada instante Sei que cada instante foi especial Hoje na gaveta são grandes lembranças Vermelhas ou pretas E todas as cores com muito carinho Cobriam seu corpo em alguns pedacinhos Lembra-me de tudo As peças menores No criado mudo A gente se amava e ficava ali Esperando caladas você se vestir Este homem que vive contigo Não tem sentimentos Te engana saindo com outra Só você não vê No meu quarto eu vejo você Esperando por ele Se parece comigo Pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha Eu fico acordado Se você passa a noite com ele Não consigo dormir E assim fico a noite Te olhando da minha janela Não durmo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele E não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele E não liga pra mim Este homem que vive contigo Não tem sentimentos Te engana saindo com outra Só você não vê No meu quarto eu vejo você Esperando por ele Se parece comigo Se parece comigo Pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha Eu fico acordado Se você passa a noite com ele Não consigo dormir E assim fico a noite Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele E não liga pra mim E não liga pra mim E não liga pra mim